Estamos diante de uma Paraty, ano 95, motor 1.6 AP, com alarme e trava, pelo valor de R$ 9.500. Rodas de liga leve, pneus em bom estado. Pintura branca que hoje é destaque em nossa sociedade brasileira. Os bancos foram adaptados, tem regulagem de altura, o volante também foi adaptado, que marca R$ 58.000. O acabamento está em bom estado. O pneu traseiro está com menos de meia vida. Versão CL. Vamos passar aqui, olha.